Senhoras e senhores, conheçam o Senhor Fura Caroço, um patrulheiro, mano, sim, com foco em combate à distância. Ele é bom de hit and run, é de bater e sair fora, posicionamento estratégico. E o mais legal, pra ajudar a equipe, ele pode sumonar animais, então ele sumona um urso pra ir lá tancar a treta e ele se afasta e mata geral. Esse é um personagem muito divertido de jogar, tá? Quando eu criei a build, eu tava montando, eu não achei ele tão forte, mas eu enfrentei algumas batalhas e ele foi muito útil, tá? O resto do meu time morreu, ficou de pé só meu paladino e ele, né? E, mano, ele levou, tipo assim, uns seis inimigos, tá ligado? Ele é muito fortinho mesmo, ele é muito divertido de jogar, ele tem uma mecânica bem única. Você pode sumonar com ele, você pode sumonar, tipo, corvo pra você poder enxergar melhor ainda, né? Então, ó, pô, tu tem aqui um corvinho e tu pode espionar a área com o corvo e tal. E, além de tudo, você pode também sumonar um patrulheiro animal, né? Que eu gosto muito de usar o urso, o urso é muito maneiro. E o urso vem com uma armadura na cabeça, ó. Ó. Mano, então, você dá muito dano à distância, você tem algumas coisas como ataque furtivo. Mano, é bem legal essa classe, tá? Eu tô me divertindo bastante de jogar. E, mano, ir de roleplay é muito maneiro, né? Porque aí você realmente pode colocar que você tem um vínculo com a natureza. E, enfim, você, como eu falei, Baldur's Gate é legal porque ele vai te dar opções pra você criar uma história, criar um roleplay, interpretar seu personagem e fazer maluquices, né? Então, essa aqui é uma build bem legal, mas eu vou mostrar ela em combate, porque o vídeo começa com o combate e depois eu mostro a build passo a passo, nível por nível, tá bom? Então, bora pra treta. Eu coloquei exatamente a luta que ele brilhou. Da primeira vez que eu joguei ela, eu tô aqui grindando pras lives e tal, tô fazendo missões secundárias. O que aconteceu foi que tem um inimigo aqui, né? Que é o chefe amaldiçoado, o Kotoa, né? E aí eu fiz aqui no meu clássico, eu joguei o paladino na frente pra ele tancar. Mas aí o que aconteceu foi que, mano, esses bichos aqui, vocês vão ver. Bom, aí eu vou lá pro ataque. Beleza, começou a briga. Todo mundo já tá na briga, né? E aí o que acontece, mano? Deixa eu ver. Puta, começou com o Gale. Dessa vez agora eu já sei, né? Então eu me preparei um pouco melhor, mas naquela eu me preparei muito mal. Então o que aconteceu foi que os inimigos, eles... Mano, eles... Ah, agora que eu lembrei que esse bicho aqui tem, se não me engano, proteção contra fogo, né? Aí tem resistência contra fogo, mas ele toma de gelo. Então vamos dar um raio de gelo nele, ó. Bom, porque são erros que eu acabei cometendo aqui, tá ligado? E que me deixou numa situação muito difícil, né? Então eu vou colocar o meu paladino pra cá. E eu vou... Na verdade eu vou até atacar lá em cima. Ah, não vou conseguir chegar. Ah, chego, pô. Na dúvida salto, né? Ó, isso acontece. Viu? Então tipo, eu vim sozinho, mano. E aí eu deixei meu paladino aqui sozinho, cara. E aí foi o desespero. Porque como vocês podem ver, eles juntam um monte de sapo aqui, né? Um monte de sapo ali. Fica essa doideira, né? No caso eu vou mandar o corvo pra cá. E aí a gente vai lá, né? Eu tá o time inteiro, mas é porque, de novo, é o jogo que você vai jogar em equipe. Eu quero mostrar a funcionalidade dele, né? E aí o que aconteceu foi isso, mano. Tipo, eu comecei com vários erros. Eu dei bola de fogo neles com o meu Gale. Aí, ó, e você vê que eles vêm com tudo. E aí eles... Ah, literalmente... Bom, beleza. Só por enquanto ele continua perfurtivo aqui, né? E, ó, você vê que eles arremessem essas redes. Então assim, mano, esses bichos... E aí vem muito bicho, né? Tipo, eles são um pouquinho a vida, nível baixo. Mas eles machucam muito, né? Então eu vou deixar o urso mais ou menos posicionado por aqui. Na verdade, o urso vai até bater, ó. Porque esse é o urso dele, né? Que é a última coisa que você vai poder fazer. Recrutar esses animais. E vamos deixar os bichos começarem. Ele acho que acabou sendo o último. Ah, não. Ele tá escondidinho. Beleza. E aí os bichos vêm de porrada. Eles vão cercando. Esse aqui já sobe e tal. E aí eu perdi os dois, mano. Perdi real. O Gale... Da primeira vez que eu joguei, perdi o Gale. E perdi o... O Astaryon, né? E agora é que vem o brilho, mano. O Sr. Fusa Carosso, ele... Cara, ele bate muito. É muito doido, tá? Primeiro de tudo, porque ele tem ataque furtivo. Porque eu pego um nivelzinho de Ladino, né? Então, eu já começo aí sempre atacando com vantagem, né? Então, eu vou começar atacando esse bicho já com 35 de 41 de vida. Então, tomou-lhe. Tomou-lhe 27, né? E aí o Sr. Fusa Carosso já entra no combate. Ah, ele ainda não. Ainda não. Ele entrou pra onde? Rolou a iniciativa e tal. Ah, ele começou aqui mesmo. Mas estranho, né? Bom, vamos pro turno do Gale, que é o próximo a jogar. Deixa eu dar mais um Rainho de Gelo, né? Quando a gente sabe da luta, fica tão mais fácil, né? É uma doideira isso aqui. Vamos machucar isso aqui. Meu paladino provavelmente não vai tomar porrada. Enfim, mano. Deu tudo errado. E aí ele tava no meio da confusão ali, tá ligado? O que eu fiz com ele foi ficar invisível, tá? E escapar. Deixa eu ver. Você tá com um escudo? Não. Deixa eu colocar um escudinho em você então, meu filho. Deixa eu aumentar o C.A. E eu vou puxar os inimigos pra cá. Olha, a filha da mãe, ele acertou, velho. Dá uma recuada. Vai tomar mais um. Ah, mas passa do meu C.A., amigão. Vambora. E beleza. Encerra o turno. E aí foi isso, mano. O meu paladino não caía, porque juntou uns 7 batendo nele e do C.A. eles não passavam, tá ligado? E aqui de trás, mano, eu tinha ângulo. Mas como vocês viram dessa vez aqui, eu já me preparei melhor pro combate, né? Então a gente vai ficar um pouquinho mais fácil aí nessa situação, né? Você tem que procurar sempre ataques com vantagem, tá? Por quê? Porque o erro dele é muito alto com essa build que eu tô fazendo. Eu coloquei um negócio que aumenta muito o meu dano, mas limita muito o meu índice de acerto, né? Então, ó, eles vão dar disparada, eles vão começar a acercar o meu paladino. E nada, alguns vão vir no mago? Não. Beleza. E aí foi isso que aconteceu, tá ligado? Só que eu já tava com todo mundo morto. O mesmo urso tava morto. Ah, não alcança. Olha que merda. Ele vai dar um tapa aqui. E lembrando que esse urso aqui, né, não é à toa. Esse urso é o Summon do Fusacaroço, ó. Ele já pegou o primeiro e ele tá atrapalhando super a movimentação deles ali. Então, é muito legal porque ele é um personagem muito completo, tá ligado? Ó, deu uma marra no corvo, tá? O corvo deve ir de base. O corvo é mais scout, né? E eles não aceitam o paladino. Então, é sempre muito importante ter um bom tanque, né, no seu time. Quando você quer ter um personagem que vai recuar. E a gente vai continuar dando rainha de gelo aqui, na real. Porque é isso, mano. Beleza. E aí, beleza, ó. E ele já deu, né? Então, vocês já vão... Ele viu? Ele tá sem a ação, né, do ataque furtivo. Apesar que já voltou a ação, ó. Então, vambora. Vamos dar um ataque furtivo aqui. 41 de dano. Deu 25. E eu posso dar uma... Não tá rolando o ataque extra. Tá estranho. Eu não sei por que ele não tá dando ataque extra. Que louco. Dei load no certo, né? Tá certo. Não sei o que tá acontecendo aqui. Ele não tá dando o segundo ataque. Mas tudo bem. Um negócio muito bom também é a marca do caçador, tá? Porque a marca do caçador, você vai dar dano extra. Então, agora eu vou, inclusive, aproveitar. E eu vou dar a marca do caçador no líder deles ali, ó. Né? Enfim. Vamos encerrar o turno. Eu não sei por que ele não tá batendo duas vezes. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Ele tá com visão no escuro. Ele tá com a hora de proteção. É. Sei lá. Bom, bora aqui. Enquanto isso, o paladino vai continuar tancando tudo, né? Chamando a briga pra cima dele. Os inimigos vão continuar tentando circular. Prendeu ele em amarras aqui. Ah! Também lembrei de uma habilidade muito legal que ele tem, mano. A gente tá em vantagem com todos os que estão... Ah, não. Agora eu não tô mais porque eu tô preso, né? Que vacilo, velho. Bom, beleza. Eu vou tentar mandar um. Não vai dar porque a gente tá sendo visto. Meu corvo tá preso, tadinho. Mas ele consegue bater ali ainda. E os bichos seguem cercando o meu paladino. Nesse cenário é muito engraçado. Porque isso aqui realmente a gente recriou a primeira batalha, né? E o nosso urso ali segue. Já são aqui duas kills já só com o urso, né? E o urso segue travado ali. A gente tá travado pela rede dos sapos. E os eles errando o urso. E errando o paladino. E em quantidades absurdas. E a gente segue aqui. Distribuindo dano, né? Uns bichos meio burros, né? Felizmente é uns bichos meio burros. Você tá focado aqui, né? Beleza. Let's go! A gente colocou marca do caçador. Então sempre que eu bater, eu vou dar um D6 a mais de dano, né? Então a gente vai aproveitar que a gente tá em vantagem. Vamos dar um ataque desse. E vamos dar agora... Agora o ataque extra entrou. Não sei por que eu tava entrando. Provavelmente alguém vai me explicar no chat alguma coisa que eu tava distraído, né? Então mandei o ataque extra ali. E aí, só nesse ataquinho leve. Dois ataques à distância que a gente deu. A gente deu 32 de dano à distância, né? Então a gente passou um CA baixinho ali e tal. Acertamos bonito. Tiramos 32 no primeiro. Também graças à marca do caçador. E no segundo ataque a gente causou aí mais 25 de dano. Ou seja, em uma rodada eu causei 57 de dano. Sem contar que o urso tá em campo batendo. Sem contar que o corvo tá em campo batendo também. Então vocês podem ver que o legal... Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de personagem, mano. Versátil, tá ligado? E caso ele esteja numa encrenca muito grande, não é difícil também pra ele fugir dessa encrenca, né? Eles tão batendo no urso. O urso provavelmente vai cair, né? Segurou o que deu. Vamos aproveitar. Todo mundo que tá engajado no urso vai começar a cair. Corvo também vai machucar. Vai tomar ataque de oportunidade pra largar a mão de ser trouxa. Ah, agora foram no gay, ó. Pensaram um pouquinho. Foram no mago. E o urso segue aqui, mano. E agora com o movimento... Ai, não. Pode ficar aqui, cara. Se não você tomar a oportunidade, tá doido? Então é muito legal, mano. Porque se você parar pra pensar, ele tem no mínimo 3 ataques por rodada, né? Eu precisei dar uma pelada aqui da primeira vez. Como eu falei, a situação apertou um pouco. Então eu precisei usar com ele uma poção de haste, né? Aqui no caso, aqui agora eu vou substituir. Não, não vou substituir nada não, mano. Como é que tá o nível dele? Ah, mano, tá 21. E tá bem mal das ideias aqui. Eu vou dar um toque chocante. O gay, eu vivo nessa luta, inclusive, ajuda demais, né? E aí cá estamos nós de novo. Ele pode reaplicar a marca do caçador, porque ela é uma magia, né? Demanda concentração. Então, de novo, você não quer que ele tome porrada, né? Eu vou reaplicar a marca do caçador nesse chefe amaldiçoado aqui, ó. Certo? E aí, bora que dá-lhe. Começar com marcada nele. Já deu 23 de dano. E a segunda arcada, mais 21 de dano, mano. Então, de novo, 40 e pouco de dano, né? O que a gente tá fazendo aqui é, com o nosso ataque furtivo à distância, a gente tá dando no mínimo 16. E com a nossa flechada, a gente tá dando no mínimo 5, né? Então, assim, é muito forte, mas é muito dano, né? A média é muito alta. Ó, e focou no meu urso, que o urso tá ali causando uma... Mano, caraca, a primeira vez eu sofri tanto nessa luta. A gente não sabe quem te vem, né? O que vai vir pela frente. E aí, os bichos tentando pegar o urso ali de todo jeito. Ó, e o urso segurando. Agora foi esse de base o urso. Mas, mano, mas você vê o tanto de dano, né? Que ele já segurou, o tanto de dano que ele tankou ali. Ah, você tá com a marca do... É, boa. Já vou puxar aqui, ó. Já vou puxar a marca do caçador dele pra outro. A marca do caçador agora já volta, né? Pro... 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 Pro senhor Fusacaroço. E eles seguem atacando, tentando loucamente bater no meu paladino. E não conseguem, né, mano? Olha esse combinho, que beleza, né? Então, se você tiver um personagem tankudão aí... Mano, vamos ajudar, velho. Vamos dar raio de gelo? Vamos dar raio de gelo aqui, ó. Tem! 26 de dano de gelo. E aí, de novo, mano, ó. Reaplicar a marca do caçador, mano. Matamos e em menos de um minuto volta pra nós. Eu vou dar ali, nesse comédia aqui, ó. Não, nesse aqui que ele tá em desvantagem. Então, reaplicadinha a marca do caçador. Vai tomar um ataque furtivo. 22zinho. E vai tomar mais uma fechadinha. Mais 18inho de dano, né? Isso que eu rodei muito mal, né? Rolagem de ataque... Mano, eu acho que eu tirei... Deixa eu ver. Rolagem de dano. Eu tirei 2 num D10, né? No primeiro... No segundo ataque, né? Só que aí você vai somando, né? Os modificadores. Mais o 10 do atirador com tudo. Mais dano perfurante. Mais a marca do caçador aí. Então, chegou aí nesse dano. Machuquei bastante. Vai, vou largui ele aí com um dividinha. E agora é hora de sair finalizando tudo que o paladino fez a parte dele que era segurar. Mais ou menos, não tem graça lembrar o tanto que essa luta azedou na primeira vez que eu joguei ela. E bora dali nesses dois aqui também. 34 e 26. Vai ser aqui. Hum, errei. Mano, ele tá... Se pá, eu ia falar, ele tá quase mais forte que o... Não, se pá, ele tá mais forte que o Astarion, porque ele tem muito ataque, né? E voltamos aqui. Mais um raiozinho de gelo. Morto. Eu tô jogando na dificuldade tático, tá? E aí? É aplicar a marca do caçador. É aplicado nesse comédia. Opa, ah é, tá certo aqui. Vai tomar um ataque... Ah, eu não tô em vantagem, mano. Hum, deixa eu ver. A gente tá dividindo o turno com alguém? Consegue colar nele? Só pra gente dar vantagem? Eu quero dar vantagem. Ah, eu tô sem recurso? Sério? Pera que eu não engajei, né? Deixa eu ver se eu dou algum outro jeito de engajar aqui. Não vou dar, né, mano? Ah, que bad. Não vou dar um jeito de engajar. Mas tudo bem. É... Assim, ainda assim, a flechada normal vai machucar pra caramba. Vamos lá. Tomou 21 na flechada normal e vai tomar outra. E tomou mais 23, né? Ela morreu numa só, né? Foi... Mano, é muito insano. Sério. Porque o ataque extra faz muita diferença nessa brincadeira aqui. É muito bizarro, mano. Deixa eu tentar... Hum... Pode ser o turno. Deixa os bichos saírem dali. Será que a gente acerta uma flechadinha? Não acerta, pô. Pra mim interrompido. Vamos esperar, mano. Tem que esperar esses bichos saírem daí, pô. Ah, eles não vão sair? Ah, eles vão bater no Gale. Olha que safados. Olha, derrubaram o Gale. Mano, eles derrubam o Gale mesmo. Na outra luta eles derrubaram de primeira. Enfim, e aí que vem as brincadeiras também, né? Porque ele vai ter algumas versatilidades bem legais de ataque, né? Um deles é o equilíbrio, que é muito legal. Você gasta velocidade de movimento. E aí você rola os danos à distância duas vezes e utiliza o resultado maior. Ou seja, você realmente aumenta muito o dano. O que eu queria fazer, na verdade, agora é... Eu vou tentar jogar uma neva obscurecente. Porque eles estão me atrapalhando aqui. Isso é uma coisa legal. A gente vai ter umas magias, né? Então agora eles estão ali. Eles estão numa região ruim, né? E a gente vai tentar aí se movimentar. Eu vou tentar pegar outro high ground aqui. E agora eu não vou mandar mais ninguém nessa luta, não. Vai girar pra trás. Pode recuar você também. Aí eles vão dar disparada. Ruxaram e chegaram nele. Num personagem que deveria estar à distância, né? Então a gente tem aí, querendo ou não, um problema agora. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, beleza. E aí que tá uma ferramenta muito legal. A gente, por exemplo, pode dar uma invisibilidadezinha nele. E vamos movimentar pra cá. E foi isso que aconteceu, tá? Tipo, dei invisibilidade. Ele ficou vivo. Dei invisibilidade nele. E eu segurei. Porque o meu paladino não tava tomando porrada. Então a gente vai colocar o paladino aqui pra tancar. E a gente vai recuar o Astarion. E ó, ele tá invisível. Mano, os caras vão ignorar ele, né? E vão focar agora no paladino, que é o que eles têm alcance, né? E aí, mano, essa é a hora. Eu vou aplicar, por exemplo... A gente tem várias brincadeiras aqui pra fazer, né? No caso, isso aqui, o equilíbrio à distância, ele é uma ação da arma, mano. Ou seja, você não usa ações pra usar o equilíbrio da arma, certo? Então, a partir de agora, eu sempre vou rolar os meus ataques duas vezes e vou ficar com o maior resultado, né? E a gente ainda tem a marca do caçador. Mas, mano, além de tudo, antes de brincar... Eu vou brincar um pouquinho mais. Porque, ó, essa é uma das magias que ele tem também. Como é que é o nome dela? Até esqueci. Ela é a... Saraivada de espinhos, né? A gente vai rodar aqui um Saraivada de espinhos. Ah, isso aqui... Eu não coloquei a marca do caçador ainda. É, me reaplicar a minha marca do caçador. Deixa eu ver se eu acho. Ah, eu perdi a reaplicação da marca do caçador. Não sei por quê. Já que ele apanhou. Bom, não sei. Não lembro por que ele perdeu. Mas, tudo bem. Vamos mandar aqui a nossa magiazinha, né? A gente pode mandar ela num segundo círculo. E vamos aqui, ó. 34 de vida. 34, 34. Estouramos mais uma. Deu aí um daninho interessante em todos eles. Acho que eu ainda... Não, não tenho mais o ataque, né? Porque eu soltei mais o ataque. Beleza. Agora a gente vai colar aqui neles. Para eles não tentarem fugir. Você não vai fazer mais nada. Só se eles tentarem, eles vão tomar. Porque aí, pelo menos, eu coloco desvantagem também nos ataques deles, né? Obviamente que atacando com desvantagem é a distância colada, né? Eles não têm a menor chance. Já a gente tem vantagem. Então, a gente vai começar aqui nesse aqui. Tomou um 18. Eu usei o negócio. Eu rerolei ataques. Deixa eu ver. 2... Nossa senhora, mano. Mas que terror, né? Esse aqui ficou de pé. Vamos tentar no Dic que está com 17 de vida agora. Vai. É 17zinho na risca, né? Então, deu 17 de dano. Rolou 3. 1 mais 3. Modificador de 17. Pronto. 17. Ok. Show. Estamos tranquilos. Eu não vou fazer mais nada. Agora, quem vai acabar com todos eles é o Fussa Caruso. Eles não vão acertar mesmo. É só se eles tirarem 20, eu acho que eles acertam, né? E agora, vamos lá. Mais dois ataques em distância. Pouquíssimas ideias. E tá. Geral. Finalizado, né? Tudo bem. De novo, é uma briga que eles tiveram muita dificuldade de passar no CA. Mas a gente tá falando de uma média de dano aí. Pelo menos 30 de dano por rodada com o ataque com ele, né? Isso que morreu o Summon. Isso que morreu o Corvo, né? Porque a gente já chega com um exército, né? Então, ele é um personagem muito completo. Vocês viram? Mano, a gente faz uso de uma habilidade tipo Invisibilidade. A gente faz uso de várias coisas muito legais. E no final dessa luta aqui, ele upou, né? E eu acho que a gente já vai poder aí passar de nível. Mas eu vou lá, vou começar do zero essa build aqui pra mostrar tudinho pra vocês. Tá lá. Etapa de build do vídeo, né? Lembrando, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve pra mais conteúdo. Talvez tenham maneiras mais fortes de fazer essa build. Aliás, eu não duvido que tem. Então, manda aí nos comentários. Mas, como eu falei, a ideia aqui é você criar um personagem que vai ser interessante. Que você vai gostar, né? E a minha ideia é isso. Eu tô criando esses mercenários e eles vão completar o meu time. E pra eu avançar na história agora vai ser muito legal. Mas vamos lá. Vamos começar com classe de pratoleiro. E aí tem um negócio muito doido aqui. Você aprende um inimigo favorito, né? E aí você tem algumas vantagens, algumas habilidades em cada um desses negócios que você coloca aqui. Então, por exemplo, se você é um caçador de recompensa, né? Você tem proficiência em investigação, criaturas atingidas com golpe e amaranhador, tanto a distância quanto corpo a corpo, tem desvantagem em testes de resistência. Então, esse aqui, por exemplo, já é muito legal e você ganha aí o convocar familiar, né? O guardião do véu, você ganha, por exemplo, proteção contra o bem e o mal, convocar familiar. E aí você é um especialista em caçar criaturas de outros planos, né? Então você ganha proficiência em arcanismo e no poder de conjurar proteção do bem e do mal. Tem o quebra magos, né? Que você tem o costume de lutar contra conjuradores. Proficiência em arcanismo e no poder de conjurar golpe certeiro. O golpe certeiro é muito maneiro e é por isso que eu escolho, porque golpe certeiro dá vantagem nas suas rolagens de ataque. Eu acho que esse aqui é o ideal pra você escolher, tá? Tem outras alternativas. Dá uma lida nessa que você mais se interessar, porque, pô, chama sagrada é muito legal também. E pode, no futuro, dar um roleplay legal, por exemplo, se você quiser fazer um patrulheiro, sei lá, paradinho. Pensando em roleplay, não tanto em mecânica. Mas o que eu vou mostrar aqui é o quebra magos, porque, mecanicamente, ter golpe certeiro é muito bom, tá? E aí a gente tem o explorador da natureza, né? Você vai ter aqui os de baixo que vão te dar resistências, né? Aos elementos. Boa? Não tá dando pra eu clicar. Não sei. Por algum motivo não tá dando pra eu mudar. Não sei o que aconteceu. Mas, de todo jeito, tudo bem. Porque eu quero ser um domador de feras, né? Porque aí você cultiva um laço forte com animais. E aí você pode conjurar, convocar familiar, sem gastar o espaço de magia, né? Ou seja, você sempre aí vai ter um familiarzinho com você. O rastreador urbano, você ganha proficiência em prestidigitação. Você tem aí os que tenham resistência. Dano de frio, dano de fogo e dano de veneno, né? Habilidade. A sua principal habilidade é a destreza. E a sua secundária, porque a habilidade de conjuração é a sua sabedoria, tá? Eu gosto muito de personagens que grindam com destreza, porque, mano, é super útil em vários momentos do seu game. Então, ele fica bem legal nessa montagenzinha. Na verdade, não tanto nessa montagenzinha. Porque eu acho que eu tiraria, por exemplo, uns dois pontinhos de carisma, talvez. Uns dois de inteligência e colocaria mais um de sabedoria. Mantendo aí dois ímpares, já pensando... Ah, não! Mentira, não faz isso. Porque no nível 4 você não vai a pau. Mas no 8 você paria. Enfim, vai de você. Mas vai demorar pra chegar no 8. Então eu acho que não. Acho que, na verdade, o ideal é você deixar ele mais balanceadinho assim. Você até escolhe um atributo, pô, porque vai ter que ficar ímpar, né? Mas... Porque não dá pra chegar em 18. Essa é legal se dá pra chegar em 18. Mas... Mas não vale a pena ter dois em ímpar, não, tá? Vocês vão entender por quê. Porque no nível 4 a gente não vai upar estatística, né? A gente não vai upar atributo. A gente vai upar... A gente vai usar um fit, né? Então, beleza. Vamos continuar subindo de nível. Então bate o patrulheiro nível 2. A gente vai de patrulheiro agora aí até o nível 5. Tá? Então, de magias, aí que vem. Eu gosto muito do Saraivada de Espinhos e gosto muito do Marca do Caçador, tá? Pensa na função dele. Às vezes ter salto é interessante. Se você quiser que ele cure um pouquinho o bom fruto também. Como vocês viram, em algum momento ali eu usei o Nevo Obscurecente, mas a gente já vai pegar o Nevo Obscurecente. E aí vem estilo de combate. Estilo de combate, você vai escolher Arquearia, porque aí você vai ganhar mais 2 de bônus em ataques à distância. Isso é super importante por causa de um talento que eu vou colocar, tá? Vamos para o patrulheiro nível 3. Eu sei que muitas pessoas utilizam aqui, na hora de colocar a subclasses, o Algoz das Trevas, tá? Porque ele dá esse emboscador pavoroso que você ganha bônus de iniciativa e é importante você começar. Você ganha a visão no escuro superior, que é super importante também. Você ganha o esconder-se, você ganha o véu do umbral que te deixa invisível e você ganha o disfarçar-se, tá? Eu não gostei muito do caçador, eu não sei mais pra frente. Mas na minha build eu gosto de colocar o Mestre das Feras, porque é isso aqui que te permite conjurar o urso, né? Então eu acho muito mais legal. E o Algoz das Trevas, por exemplo, ele ganha isso aqui, que seria muito importante o esconder-se. Mas a gente vai pegar dois niveuzinhos de Ladino, até mais níveis de Ladino. Então a princípio eu colocaria Mestre das Feras, tá? A ideia dessa classe é isso, e aí vem a magia, eu vou colocar o Névoa Obscurecente. A gente pode substituir magia, mas não é a intenção. De novo, né? Você usa se você estiver jogando o pane, aí você pensa, né? Aí estamos no nível 4, agora a gente tem aí o Talento pra escolher. Isso aqui é muito importante. O Talento, eu coloquei o Franco Atirador. O que esse negócio aqui faz? Se os ataques armados de arco à distância não recebem penalidades da regra de terreno elevado. Os ataques à distância com arma nas quais você é proficiente possuem uma penalidade de 5, ou seja, você tem muito mais chance de errar o seu ataque. Porém, você causa um dano adicional de 10. Parece que ele é difícil, dá pra estragar a build com isso aqui, tá? Mas nessa build funciona. Porque a ideia é que você tem que sempre bater em vantagem. E aí, mano, se você bate em vantagem com a marca de caçador duas vezes, o mínimo que você casa é 10 mais 1 e 10 mais 1, né? Por causa da marca de caçador. Então, mano, super vale a pena você colocar esse Talento Franco Atirador. E aí você vai bater o seu nível 5 de patrulheiro. E o que nível 5 de patrulheiro dá que é muito legal? Ataque extra, tá? Então você vai ganhar mais um slot de magia aí. Você escolhe o que você quiser. Você tem silêncio, tem visão no escuro. Dependendo da raça que você pegar, talvez você não precise da visão no escuro, né? Porque ele já vai ter. Então vai de você o que você quiser utilizar aqui, tá? Todas são interessantes. Mas, no meu caso, cara, eu vou escolher provavelmente uma do segundo círculo. Tipo, um passo sem rastro é legal também pra você, se a situação azedar, você conseguir se afastar. Mas você precisa pegar o nível 5 aqui de novo, por causa do ataque extra, certo? E aí vamos para o nível 6, tá? Aí aqui você ganharia de novo outro inimigo, né? Favorito. E você ganharia também outras dessas características aqui, né? E aí eu acho que é a hora perfeita pra você adicionar o seu nivelzinho de Ladino, senhoras e senhores. Sim! Porque você imediatamente vai ganhar o ataque furtivo corpo a corpo e o ataque furtivo a distância. Que é bônus de D6. Eu acho que agora, provavelmente, eu vou upar só Ladino nele. Porque eu quero que esse negócio cresça, esse negócio escala também. Então eu acho que quando eu bater o nível 4, Ladino vai ficar interessante. Mas eu trago a atualização da build depois. E aí você vai ganhar as proficiências de prejuditação e furtividade que vão te ajudar pra caramba. E tá tudo certo. No nível 7, você vai pegar um segundo nível de Ladino. Que vai te dar aquela ação extra que a gente perdeu, lembra? Do esconder-se, né? O disparada e o desengajar. Então na hora da confusão, o cara, puta, me lasquei, tô preso. Mano, você tem aí ação pra utilizar o desengajar, né? E conseguir fugir ou o disparada pra nem deixar eles chegarem, enfim. E o mais importante é o esconder-se que vai te fazer atacar com vantagem várias vezes. Nessa minha luta, eu tava sempre atacando em vantagem porque eles estavam puxando o combate pra eles, né? Ali sempre tinha alguém engajado, então eu conseguia sempre. Isso é muito importante por conta, né? Da penalidade que você sempre vai tomar ali, né? E o dano combado. E agora eu já tô no nível 3. E aí, mano, de subclasse, aí vai de você, tá? Por exemplo, o ladrão aqui tem uma ação bônus também seria bem interessante. Mas eu, no caso, obviamente, vou colocar o assassino, né? O assassino você tem a iniciativa. Então, se você ataca um cara que ainda não teve o turno, tem vantagem na rolagem de ataque. Você tem a questão de emboscada e você tem também a lacridade aí, né? Então, pô, é o bagulho. Você começa com bônus, você vai machucar muito e vai começar gritando, né? Qualquer rolagem de ataque bem sucedida com uma criatura surpresa é acerto crítico. Então, você vai dobrar o dobro do dobro. Mano, o negócio fica doido. Eu acho que agora... Eu não sei os próximos níveis. Eu vou, tipo, avançar uns 2, 3 níveis e tal. E aí eu vou analisar de novo a build. Mas ele fica aí, a princípio, né? Com nível 5 de patrulheiro e nível 3 de ladino. Ele ficou fortinho, tá? Não é a raça ideal, eu acho. Eu acho que poderia ter raça melhor. Mas eu não estudei muito raça. Então, super aceito a sugestão de vocês aí nos comentários. E espero que vocês estejam gostando do vídeo de build, né, mano? Eu tô me divertindo muito criando vários personagens. Tô me divertindo muito com esse jogo, né? E como eu errei muito no primeiro ato, eu tô tentando meio que consertar agora no segundo ato pra gente chegar no terceiro ato muito forte. E a ideia da build é sempre tentar fazer umas builds mais criativas, umas builds mais divertidas, umas builds que permitam roleplay. Mas como eu falei, o seu comentário é muito bem-vindo. Se você tiver sugestão, manda aí. E ele vai ganhando mais niveizinhos aí, né? Agora ele tá aí. Então, que nível que ele ficou? Total? Dá nível 8, né? Então a gente tem, em teoria, mais 4 níveis aí. Eu acho que pegar o nível 4 de ladino vai ser interessante. Porque o nível 4 de ladino a gente vai ter um feat, né? Um talento. Então eu poderia aumentar as estatísticas dele, né? Talvez jogar a destreza. Enfim, eu vou pensar quando eu chegar lá. Porque agora eu tô meio longe. Porque eu acabei de bater nível 8 mesmo, tá? Porque eu passei essa luta, upei e vim gravar o vídeo, né? Aí dei load e vim gravar o vídeo. Mas é isso. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve pra mais. Obrigado pelo carinho de vocês no Baldur's Gate. Tô muito feliz de ter conseguido aí fazer essa cobertura desse game. E vamos continuar, que tem muita coisa ainda pra brincar. É nóis, tamo junto, um beijo, até a próxima e tchau.